Item 8, processo 48.500, 20.80, 2.011, 94. Recurso administrativo interposto pela CEMIG, geração e transmissão ICA, em face do AI nº 5, de 2013, abrado pela SFE, que trata da fiscalização realizada na solicitação de Aguará, integrante da rede básica do Sistema Interligado Nacional, da região Sudeste, pertencente à concessão da recorrente. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 9 de janeiro de 2013, pelo auto de infração nº 5, lavrado contra a CEMIG-GT, a SFF aplicou multa de R$ 497.584,68, em razão de não conformidade constatada durante a fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na subestação Jaguara. E o quadro 1 apresenta não conformidade. Então, teve a N1, só uma não conformidade, do grupo 3, que foi operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face aos requisitos legais e contratuais aplicáveis. E, resignada com a autuação, em 24 de janeiro, a CEMIG interpôs recursos, que é a CEMIG-GT, interpôs recursos administrativos, contestando o mérito da não conformidade e o descumprimento imputado. Sustentou que o percentual de aplicação da penalidade deveria incidir somente sobre o faturamento do segmento de transmissão da concessionária, o que resultaria em multa de R$ 48.129,00, e caso o anel a julgue devida. E requeriu, por fim, o arquivamento do auto de infração. Em relação à não conformidade N1, que é a única do auto, a fiscalização constatou que, no setor de 138 KV, da subestação Jaguara, não existia a chave seccionadora 5K6, responsável pelo isolamento do disjuntor de interligação das barras 1 e 2. A base da chave seccionadora estava montada, porém, no lugar da instalação da parte móvel da chave, foi colocado cabo, fechando o circuito em cada uma das fases, funcionando como um jumper. Em sua defesa, a CEMIG alegou que a instalação do jumper adveio da necessidade de retirada da chave para manutenção em oficina, o que teria permitido a otimização do trabalho de manutenção e reestabelecimento do equipamento. Argumentou que foram envidados os esforços para a correção do problema e que a reinstalação da chave ocorreu no dia 27 de outubro de 2011. Em 28 de maio de 2013, em rejuízo de reconsideração, a SFM manteve na íntegra a multa aplicada à CEMIGT, encaminhando os autos à diretoria para apreciação em última instância ao relatório. Procuradoria. Aqui a Procuradoria, não é zero o parecer específico, por isso opina que é pela manutenção do auto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Presente os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso por tempestivo. Bem, senhores diretores, em relação à N1, a recorrente não contestou a existência de restrição operativa decorrente da ausência da chave seccionadora indicada pela fiscalização. Ressalta-se que os operadores mantendedores da subestação Jaguara se limitaram a informar que a chave, a 5K6, teria sido retirada em 2010 para manutenção, sem precisar, entretanto, quando a ação for realizada. As razões da manutenção, nem a previsão de retorno à operação. E de acordo com a data de abertura constante da nota de manutenção, e com a data de reinstalação constante da carta enviada pela CEMIG-GT, na ocasião da manifestação ao termo de notificação 185, a gente infere que transcorreram-se 629 dias até o retorno da chave seccionadora para o local. Assim, confirma-se a infração e a não conformidade, uma vez que as alegações expostas pela recorrente não justificam o descumprimento de suas obrigações como concessionário de serviço público, nem a exime de responsabilidade pelos fatos. Na realidade, esse tipo de postura submeteu o sistema interligado a um risco, um risco grande no transcurso desses 629 dias, pelo fato de não ter a chave e se fazer a ligação direta com o cabo. É inadmissível um procedimento desse numa substação da importância de Jaguar operada por uma concessionária da dimensão da CEMIG-GT. Deprêndice dos autos, não haver argumento capaz de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração. O fato de ela prontificar-se a regularizar a não conformidade em nenhum não a isenta da aplicação da penalidade, pois o normal e o esperado é que o concessionário cumpra os dispositivos que regem a prestação de serviço público e não somente após a constatação de infração pela fiscalização. Assim, a correção da não conformidade não anula a violação já caracterizada, somente visa adequar a conduta irregular da concessionária, evitando-se nova infração e reincidência. E, referentemente à possibilidade da conversão de multa e advertência, senhores diretores, sobressai que, de longe, pode se caracterizar o potencial pouco ofensivo da infração detectada. Muito pelo contrário, nesse caso, o potencial é muito ofensivo. Logo, afastada a possibilidade de conversão da multa e advertência. E, quanto à questão da RAP, ressalta-se que as violações do contrato de concessão nº 697 devem ser limitadas individualmente à receita RAP fixada nesse contrato, e não à RAP advinda das atividades de transmissão da autuada. A RAP associada a esse contrato de concessão é superior a R$ 460 milhões, o que permite concluir que a penalidade aplicada não supera 2% desse montante. Analisando os autos, infere-se que o cálculo da multa foi valorado todos os dados pertinentes e considerados os argumentos trazidos pela concessionária, houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2080.2011.94, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CMIG-GT, em face do auto de infração nº 5.2013, lavrado pela SFE, para, no mérito, negar-lhe o provimento e manter a multa atribuída pela SFE de R$ 497.584,68. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por CMIG-GT, em face do auto de infração nº 5.2013, lavrado pela SFE, em razão de inconformidades na subestação Jaguara, para, no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo a multa no valor de R$ 497.584,00, a ser recolhida nos termos da legislação. Obrigado. Obrigado.